E aí galera, beleza? Eu sou o seu Fake e bom, hoje eu tô aqui com meu mano esse popinho, eu falei esse popinho? E aí galinha, abelinha E a gente tá aqui para um famoso Bad Wars, mano, a gente tá na loucura aqui E hoje vai ser o dia, eu até abri o chat sem querer Hoje vai ser o dia que eu vou testar o meu novo tecladinho E mano, eu quero ver se esse bagulho tem que ser bom esse pop, tem que ser bom esse pop Hummm, não Não, não tem que ser bom? Não, 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 porque era pra ser meu daí se roubou É mano, é que assim, eu sou um cara que eu gosto de roubar o esse pop, tá ligado? Se o esse pop tem uma ideia da hora pra vídeo, eu vou lá e roubo Ai, mano, tem um buraco aqui, esse pop eu quase morri, cara Você já tá fazendo a ponte, você tá fazendo... Ah não, que susto, velho Esse cara já tá protegendo de madeira, o Fake, eu vou já proteger também Beleza, só precisa que você me dê bloco, né meu amigo? Você tá roubando todos os irons, aí fica complicado, velho Pera aí que meu fove, deve ter... Ah, tava errado, meu fove, velho Por isso que eu tava ruim em pvp esse pop, eu tô ruim em pvp hoje, pessoal Mas é porque, ó, é o seguinte, a gente voltou agora de viagem, esse popinho É, nossa, a gente tava... Semana inteira tava na BGS, eu e o Fake, né? É, mano, vai sair vídeo ainda, é... dos melhores momentos de lá Tem gravação com todo mundo Acho que eu nem cheguei a gravar com esse pop, porque, mano Depois do terceiro dia eu já desisti de gravar, porque eu já tava muito cansado É, e também fica muito repetitiva, né? Tipo... É, velho, tipo... Não, mas tava da hora, tava da hora A galera que foi lá, muito obrigado É Mas foi muito louco, velho Foi muito louco Quem foi lá, velho, é da hora Por ter visto nós, tá ligado? É Porque eu sei... Teve muita gente lá que reconheceu a gente, né, velho? Sim Eu fiquei mal feliz E o Fake, vamos já destruir o nosso vizinho aqui, mano Você já quer matar o nosso vizinho, velho? Você tá achando que você tá loucão? Esse pop endoidou, matou o vizinho? Esse pop endoidou, matou o vizinho? Ele... Explodiu? Nada, velho, tá ligado? Ó, mano Esse pop, eu já vou voltar logo com... Acho que umas... Umas 12 esmeraldas, não? Umas 10 esmeraldas É, 10 esmeraldas eu já vou voltar aí Eu vou tentar fazer alguma coisa pra gente já quebrar a cama dos... Eu queria logo ter 12, velho Porque daí a gente ia conseguir fazer a armadura pra nós dois, tá ligado? Boa Mano, tem que ser um na defensiva e um atacando Tipo, não atacando nas ilhas Mas pegando esmeralda Qual cor que a gente é? A gente é cinza, velho A gente é cinza Tá, então eu vim daqui Ó, mano, eu era o único no meio até agora Vou voltar, vou comprar uma armadurinha pra mim E depois você compra pra você, tá? Ó, pega aqui, pega aqui, ó Não, não quero armadura, não Tem certeza? Você vai jogar na loucura? Eu sou incrível Ih, o cara é loucão, velho O cara desmereceu toda a loucura permitida pela humanidade Ó, vou deixar aqui no... Não, vou deixar aqui no baú, tá? Ah, nossa, boa, boa Na ender chest é ruim Ó, deixei um zoro aí também Você tinha exatamente oito A gente podia ter comprado... Ah, bosta Não, relaxa, vou pegar mais aqui agora Não, mas já tem aqui agora também Eu tô com o machado pra gente destruir a cama do vermelho Aham Ó, peraí Ah, não tem... Achei que tinha alguém aqui O vermelho tá do nosso lado Vem, eu... Faz o seguinte, já que você tá com armadura Você vai PVP E daí eu quebro o machado Entendi, ó, peraí Você deixa eu acabar de pegar aqui Beleza, já tô voltando com mais quatro esmeraldas Quanto tem aí? Tem duas? Eu não tenho nada Não Tem duas no baú Ó, se tu quiser fazer armadura pra você Você tá batendo PVP? Não, né? Peraí, peraí, peraí Eu tô porque o cara veio em cima de mim Ih, rapaz, você foi loucão? Você destruiu a cama do cara ou o quê? Não, eu matei só o cara Eu não destruí a cama dele Tá, eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Calma, espopinhos Cheguei Tô chegando na ponte Só lançar a TNT Que o PVP vai comer solto Não, eu vou quebrar no machado dex, mano Tem certeza? Então eu vou dropar Bagulho é louco, fião Vem, vem, espop Vem, espop que eu vou morrer Matei um Vou morrer, vou morrer Vai, vai, vai Quebra, 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 quebra Quebrei, quebrei, quebrei Agora eu vou voltar Ai, corre, corre, corre Corre que eu tô com dois de vida 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 Corre muito Corre muito Eu vou derrubar ele aqui Vou derrubar ele aqui Derruba O cara caiu Mais um, mais um, mais um Tem outro Vem, bobão Calma, calma, calma Falou Ai, não Os cara ganhou de queda Ó, eu peguei a cabecinha de abóbora Pegue a cabecinha de abóbora Eu peguei três cabecinhas de abóbora Que isso, velho O cara pega O que é isso? Coloca ela no chão que ela explode, ó Oxi Mas dá dano? Não Ah, velho Ah, dá hora pra derrubar, tá ligado Ó, deixa eu ver aqui, ó Beleza, ó O que eu entendi dessa cabecinha de abóbora é o seguinte A gente pode pegar ela Pra completar uma quest do... Do... Do Hypixel É tipo um desafio, tá ligado? Se você conseguir pegar várias Acho que você ganha alguma coisa, tá ligado? Ah, tá explicado, então Que da hora, velho Não, mano Hypixel é sempre muito genial nas paradas, né, velho É, e tá tudo atualizado aqui, mano Tudo, tudo, tudo A gente nem sabia que a gente tava em viagem É, velho Atualizou enquanto eu tava em viagem Ó, velho Tô voltando já com oito esmeraldas, pop A gente tem mais esmeralda aqui Do que na... Nossa Os cara não foram nem, mano Eu não tô... Não, é, eles não foram Ó, tem ainda Deixa eu ver O... O rosa tá sem cama Só que os dois tão vivos O azul tá sem cama Nossa, feio, que coisa absurda, velho Mano, a gente... Tô com 14 esmeraldas Tem eu, você E tem mais duas camas ainda viva E de resto de pessoa aleatória Tem mais três Então a gente tem que ganhar rápido, velho Ó Vou dar uma ruxadinha Porque como eu não perco minha armadura Não faz mal, tá ligado? E eu tô sem espada boa Tá, eu vou fazer aqui a proteção da cama, então Beleza? Ó, o rosa Beleza, vai fazendo aí Ó, o rosa falta... As duas pessoas ainda tão vivas Então eu vou pro rosa, eu acho Deixa eu ver se os caras tão aqui Ahn... Não Os caras sumiram, Spop Os caras... Os caras apareceram da ilha, velho Eu tô só protegendo a cama, fake Que eu sou desses, entendeu? Caramba, velho Mano, você não tá aqui pra ver Mas que da hora, mano Mano, o Hypixel é muito bom Pelo amor de Deus O Hypixel... Cara, o cara tá com uma cabecinha de Enderman brilhante, velho É sério Sério? É sério, muito da hora A gente vai ganhar isso aqui rapidão, velho Que eu tô vendo Mano, eu também acho, velho É, eu vou fazer uma armadura de Dima Também, tá? Tá, ó Vai sobrar a esmeralda pra gente fazer a proteção? Ou você quer que eu leve mais? Ah, beleza Tem uma espada que dá pra comprar com esmeralda que é boa, né? É, eu acho que a gente só precisa do diamante Que é a única coisa que a gente não tem Pra... Porque daí a gente upava a espada, entendeu? Aham, ó Eu vou levar mais quatro esmeraldas Só de brincadeirinha Só de zoeira Meu, é que agora que a gente tem... A gente tem obsidian A gente não precisa mais ficar na... Meio que na nossa ilha, entendeu? E eu já fiz TNT, já fiz tudo Já tô tão... Então vamos ruxar? Vamos ruxar? Vamos Bora Tá na hora Uma ruxada a gente vai destruir todas as camas sem morrer É, velho Eu também acho Porque, mano, a gente tá muito forte Uhum Tá ligado? Eu acho que se fosse uma coisa pra upar agora Seria tipo encantar armadura e espada, sabe? Ah Porque o resto... Então bora, bora Bora, bora Ó, tem uns caras ali do azul meio... Meio... Meio mister ali Não sei Vamos ir pra eles? Eles tão meio freneticão aí, velho Do azul... Tá, vamos Eles tão fazendo ponte e tal Só que cê tá ligado que... O bossa tá aqui Se ele morrer ele não renasce o fake É, não tá Mas aonde que ele tá? O boneiro, boneiro, boneiro O boneiro, boneiro Aonde? Vem, vem, vem Morri Nossa, o cara tá muito forte Aonde, Spop? Ele não renasce Aonde? Ele tá meio que na ponte do azul Relaxa Tá todo mundo ali então Pera aí, vou comprar uma espada top e a gente vai Pera Pera que vai ser agora Vai ser agora Ele matou em dois hits Não, relaxa 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 que vai ser agora, mano Ó, vou comprar aqui minha espadinha do poder Vou comprar uma pra ti também, Spop Comprei minha espadinha do poder Nossa, velho Agora vai ser a dupla do poder Você percebeu que a gente nem pegou o diamante, né? É, velho A gente nem deu upgrade nas nossas paradas E já estamos fortes, não Ó, vamos lá Nunca nem vi Eita, o rosa chegou na minha... O rosa tá na nossa ilha, velho Tô indo, tô indo, tô indo Eles têm armaduras? Eles têm picareta? Ele tá muito forte, mas eu vou matar ele Você matou os dois ou só um? E ele tá... Ele tá quebrando Matei Boa O cara tava tentando quebrar com o machado de madeira, mano Acabou o jogo pro rosa Só falta... Mano, só falta dois... Falta dois times Só o time azul Ó, pega aqui essa espada e bora Bora, Spop Nossa, boa Se a gente perder... Pera aí, vamos fazer uma... Vamos fazer alguma coisa pra quebrar a cama deles, velho Você tem... Tem ele aí? Não Tô esperando pegar o gold Ó, eu acho que a gente devia pegar um... Um machadão e uma picareta zica, tá ligado? É Vai o seguinte, vai na ilha do rosa Pega o diamante deles e pega o que tá no forno deles Que eu vou fazendo isso na vermelha Tá Que já é o times eliminado Eu já tô aqui na vermelha, na real Oi? Ah, boa Vai no rosa lá Ó, eu acho que eu vou... Não, picareta não vou comprar não, velho Acho que eu vou gastar em, tipo, massa dourada Isso Massa dourada Mas compra... Não esquece de comprar TNT Tá, pera aí Eu vou pegar também uma bola de fogo, velho Só pra dar um contraste a mais Sim, sim Pega isso Calma Contraste, cê é louco É, o cara é um contraste, né, velho Pera aí Ué Eu tava... Acabei de ver o bagulho e já sumiu da minha tela Cadê? Aqui É... Vou pegar... Cadê, 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 cadê Fireball Beleza Tá, ó Vou pegar mais massa dourada Ahn... Tá, acho que eu tô bem, velho E vou pegar duas TNT Pronto Tô? Tô Eu só não tenho machado de picareta boa Mas de resto... De resto eu nunca nem vi, velho Nunca nem vi Nunca nem vi Ó Nossa, é bom se a gente tem uma armadura... Uma negócio de dima, hein, velho Ó, eu acho que eu vou tentar fazer o esquema aqui, ó Tem seis golds, seis golds Eu explodi a cama dele só pra dar uma olhada Mas ele não tinha nada, velho Nem estourou, velho, na real Ó, a cama dele só tá com lã E chega um cara aqui roxando em mim, velho Tá doidão, Spop Vem, cara Nossa Eu quero fazer uma picareta de diamante A gente vai quebrar os caras em dois palitos Mano, a gente vai ganhar essa, Spop Se a gente não ganhar, Spop, eu não me chamo nem sou fake Nem vocês, Spop Ah, isso aqui já é ganha Daqui já tá, mano Já tá ganhando Mano, não tem nem como a gente perder, Spop Os caras tão horríveis de ruim Ah, então eu não vou nem fazer picareta de diamante Só tô indo pra ele Eles tão, mano, eles tão, tipo Os caras tão pelados ainda, praticamente, tá ligado? Comparado a nós E eles tão com machado... É... Espada de madeira encantada, só Ah, então tá... Tá supimpa, mano Cadê os caras? Ai, o cara me acertou aqui Um caiu Um caiu Vai, vai, Spop Tô indo na ilha dele Tô indo na ilha dele Vai, vai, que eu tô chamando a atenção aqui Tá, tô chegando Calma aí Você tem que chegar e destruir, Spop É um, dois Eu tô fazendo a porta Matei um Beleza, beleza Vai, Spop Vai, Spop Porque eles tão aqui em mim ainda, Spop Toma cuidado só pra eles não te verem, véi Senão ferrou Ó, 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 ó Já foi? Já foi? Já foi outro? Ih, rapaz, tá muito fácil isso, Spop Tá muito easy Mano, eu vou chegar lá Nunca, tipo, nem vi, entendeu? Coloquei tem um P Cheguei Cheguei Destruir Destruir, destruir Destruir Vamos, vamos, vamos Acabou Ganhamos Cadê? Aqui, 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 aqui Tô dentro, tô dentro, Spop Acabou Mano Que partida zica Nossa, jogamos muito E ainda saí com umas cabecinhas aqui, ó Ó, ó as cabecinhas Errou, errou Errou Foi top E galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, mano Por favor, não esquece de passar no canal do Mano e Spop Pra, mano, acompanhar também Vai ter vídeo comigo lá, Spop Fala sim ou não Só se vocês deixarem muito like Mano, estoura o like Passa lá no canal do Spop E teu macaco tá pulando aqui Meu gorilão Olha ele pulando, olha ele pulando Mano, ele pula muito Meu gorilão é louco, mano E galera, o vídeo foi esse Não esquece de me seguir nas redes sociais Deixa seu like Passa lá no canal do Spop Valeu, falou E tchau Tchau Tchau